Olá a todos bem-vindos a este vídeo motivacional se você está aqui é porque provavelmente tem um sonho uma meta algo que você deseja alcançar na vida e eu quero te dizer que é possível alcançá-lo mas para isso você precisa estar disposto a fazer sacrifícios a lutar a perseverar mesmo quando as coisas parecem difíceis neste vídeo vamos explorar a importância dos sonhos e da determinação para alcançá-los então respire fundo concentre-se e vamos juntos nessa jornada rumo à realização dos nossos sonhos eu quero que você saiba algo quanto maior for o seu sonho mas você precisa entender o valor do esforço pergunte a si mesmo qual é o meu sonho o que você está disposto a fazer e a dizer que nunca disse antes um sonho de comprar uma casa um sonho de ter um relacionamento melhor um sonho de ganhar uma luta um sonho de tirar sua família da favela um sonho de emagrecer seja qual for o seu sonho seja qual for o seu objetivo alcançá-lo exige sacrifício suor lágrimas e total foco em si mesmo e se seus sonhos e objetivos estão vindo fácil demais eu sugiro que é hora de você repensar e buscar um novo desafio pois você pode alcançar mais comece com nada sem diploma do ensino médio sem casa sem nada se você está disposto a lutar e veio de um lugar onde não tinha nada isso é tudo que você precisa continue correndo atrás dos seus sonhos mesmo que pareçam impossíveis você pode obter resultados incríveis em sua vida como viver o seu sonho e assumir o controle do seu destino você precisa ser uma pessoa que busca o impossível seu sonho tem que ser maior do que as decepções os medos as ansiedades e as sobrecargas seu sonho precisa ser maior do que tudo isso quando você finalmente chegar lá e sentir o cheiro do seu sonho nada poderá te parar você se torna uma pessoa perigosa uma pessoa que não desiste mas o que você faz quando não é o único que quer fazer um milhão de dólares na sua empresa não é o único que quer ser presidente ou CEO o que fazer quando há milhares de outras pessoas que querem o que você quer você precisa trabalhar mais acordar mais cedo ficar mais mais tempo acordado executar melhor e ir além dos outros você precisa ir além dos 70% não deixe ninguém roubar o seu sonho eu costumava me perguntar posso fazer isso e algo dentro de mim respondia você é o único eu sou um desistente do ensino médio ganhando salário mínimo me metendo em problemas com a lei perdendo minha mãe e tendo um relacionamento estranho com ela mas estou pedindo para você controlar o que você pode controlar ir para a cama cedo acordar cedo ser pontual comparecer fazer sua lição de casa ter uma atitude positiva ser legal fazer o que você diz que fará até aqui dizendo que você quer ser um vencedor e parar de perder minimais os erros e faço o resto da sua vida melhor de todas mesmo quando parece que você está perdendo você está ganhando nunca deixa em certeza ou a dúvida ser a razão pela qual você desiste não subestime a si mesmo faça o que você pode fazer e deus fará o que você não pode fazer tome a iniciativa aprenda algo novo seja ambicioso peça ajuda não porque você é fraco mas porque quer se manter forte decida que as coisas vão melhorar para você você precisa caminhar em direção ao seu futuro em condições ideais pronto para ajudar as pessoas que acreditaram em você antes de você chegar ao topo vá buscá-las mas primeiro você precisa se condicionar para quem estou falando para a pessoa que está cansada de onde está você precisa encontrar um caminho você tem que encontrar uma maneira de se levantar isso não é o fim para você você não vai desistir não de esta vida como garantida e viva a cada momento sabendo que você não terá arrependimentos estamos vivos e respirando e somos capazes de mais do que podemos imaginar meus pais foram ótimos crescendo eles me incutiram a importância da imaginação da curiosidade da compreensão de que se você quiser alcançar algo não basta dizer sim você pode fazer o que quiser você também tem que trabalhar duro para chegar lá eles me ensinaram isso desde cedo quando você cresce como uma criança pensando que o mundo é seu que todas as coisas são possíveis se você trabalhar duro o suficiente para alcançá-las isso se torna uma crença fundamental em sua vida eu preferiria que você confrontasse lutasse e falhasse mudança é difícil mas é possível para alguns de vocês o mundo não vai ficar mais fácil de repente agora que vocês estão amadurecendo vocês terão mais responsabilidades e mais coisas que as pessoas esperam de vocês a verdade é que vocês podem fazer coisas difíceis a verdade que enquanto houver ar em seus pulmões a esperança em seus corações é meu sonho é meu sonho vocês acham que estão aqui apenas para trabalhar em um emprego pagar as suas contas manter um teto sobre suas cabeças pagar o carro e depois morrer vamos lá me deu um tempo aumentem o nível de vocês mesmos desafiência decidirem que não serão mais as mesmas pessoas eu quero que vocês tenham a mentalidade de que viveram uma visão expandida de si mesmos e que vão se comprometer com isso eu não conheço seu nome mas eu sei que você tem um sonho talvez você esteja me ouvindo no seu closet no seu quarto na academia no carro no ônibus no trem no avião eu não sei para onde você está indo mas sei que você está indo para algum lugar você tem um destino mantenha uma mentalidade sem desculpas e então o céu é o limite o céu é o seu ponto de partida eu nunca me desligo todos os dias eu quero meu destino eu quero meu sonho você tem que ter essa visão de si mesmo além das suas circunstâncias todos os dias você tem que se ver dizendo eu posso fazer isso eu posso fazer isso acontecer eu sou abençoado e altamente favorecido coisas boas devem acontecer comigo você tem que se ver todos os dias e se livrar daquelas velhas crenças e pensamentos todos os dias você tem que se convencer de que é possível se você quer ir algum lugar onde nunca esteve você tem que fazer algo que nunca fez você tem que dizer algo que nunca disse você tem que ir a um lugar dentro de você que nunca esteve antes você não está condenado a esta vida deste jeito você escolheu isso para aqueles de vocês que perdem e acham que não merecem perder vocês colocam o trabalho trabalham duro e perdem eu preciso que vocês eles façam um favor para mim este é o ano para mudar isso sim você foi rejeitado da última vez mas tente novamente você foi ignorado da última vez mas apareça novamente porque porque você não acabou não está terminado ainda não é tarde demais mas o que separa um sonhador de um realizador deixe-me explicar com três palavras consistência seguir adiante imagine um jogador de basquete arremessando bolas como você sabe se aquela bola vai entrar como você sabe se aquela pessoa é um arremessador você sabe como se tornar um arremessador a medida que você vai acertando as bolas tudo está na continuação eu sei que tempos difíceis podem te fazer ou quebrar você vamos lá traga isso vem Deus não nos deu espírito de medo então eu não tive tempo para ter medo eu tive que substituir o medo por coragem e criatividade tomar a iniciativa de fazer algo diferente com a minha vida eu vou conseguir essa é a minha história de recomeço é preciso coragem para seguir seu propósito é preciso fé para seguir seu destino é preciso lutar para se afastar de tudo que é familiar e se aventurar em território desconhecido para se tornar a pessoa que você nasceu para ser é preciso decidir desde o início que você se recusa a permanecer onde está você já pensou em inspirar alguém? você já pensou em levantar alguém? precisamos que você seja uma luz no meio da escuridão este mundo ficou louco este mundo precisa que você se levante este mundo precisa do seu sonho este mundo precisa que você seja você dedique tanto tempo e energia ao seu sonho quanto você dedica aos seus medos isso cria oportunidade para milagres aparecerem em sua vida este é um choque de realidade esta é a oportunidade que aparece no seu caminho esta é a chance de perceber que você tem trabalho a fazer você não percebe que está equipado para superar todos os desafios que impedem a visão que você tem para a sua vida? tudo começa com uma decisão é preciso força para lutar contra a adversidade é preciso força para lutar contra os contratempos e quanto mais tempo você passa lutando mais forte fica tudo o que você precisa é de resistência mental e emocional você vai ficar cansado vai ficar exausto mas às vezes você precisa pegar o segundo fôlego alguns de vocês não tem lutado tempo suficiente para conseguir esse segundo fôlego alguns de vocês tem se esforçado demais para conseguir esse segundo fôlego quando esse segundo fôlego chega você é imparável quando esse segundo fôlego chega ninguém pode te parar esse segundo fôlego está bem ali na esquina está quase lá você precisa continuar lutando precisa continuar persistindo e quando sua determinação chegar tudo será possível mas para isso é necessário ter a mente feita e você tem a oportunidade todos os dias de tomar decisões extraordinárias e o que você fizer hoje determinará seu futuro nenhuma fraqueza é convidada para esta festa se você quer alguma coisa vai e pegue agora você está procurando 10 repetições? que tal 13, 14, 20, 50? dê tudo o que você tem até que não haja mais nada para dar se você pudesse ouvir seu futuro agora ele te agradeceria por não desistir por não jogar a toalha por não permitir que o desespero a angústia a raiva o amargor o ciúme e o ego corroessem o seu progresso sua perseverança e sua capacidade de sobreviver e persistir eu quero isso tanto que não vou deixar essa dor me parar e vá atrás do que você está buscando porque as oportunidades são suas vá e pegue agora dê tudo o que tem porque a vitória vai para aqueles que terminam para aqueles que nunca desistem você pode estar sentindo a pressão da vida agora não deixe a pressão tirar seus olhos da linha de chegada para os outros pode parecer que você já tem uma boa vida mas você sabe o que quer para si todos entenderão por que você vai tão duro e não precisam entender porque é a sua jornada é a sua decisão e é a sua compreensão do seu porquê que importa você é a única pessoa que precisa estar bem com a forma como vive a sua vida você pode ser odiado por todos e se estiver bem com suas ações e comportamento ficará contente ao mesmo tempo você pode ser amado e adorado por todas as pessoas do planeta mas se não estiver bem com a forma como viveu a sua vida você irá para a cama com um vazio você está disposto a pagar o preço para mudar a situação? quanto tempo levará para você mudar? demorou um tempo para você se convencer de que não poderia fazer isso e vai levar um tempo para se convencer de que pode fazer desistir pode ter sido o que você costumava fazer mas não agora, não hoje, não mais por que você controla o rótulo? faça o que faz através do que faz as pessoas não conhecem você é preciso força para continuar temos que ir à sala de musculação é preciso força para começar temos que construir nossa mente é preciso força para continuar você tem que se cercar das pessoas certas é preciso força para terminar este é o momento este é o momento em que você tem que trabalhar é o momento em que você tem que empurrar não há fraqueza em um lugar de negócios não há tempo a ser desperdiçado em um lugar de negócios você tem tudo e tudo o que tem não é suficiente empurre através da dor empurre através da angústia empurre através da quebradeira não pare é a nova mentalidade sim, você vai ficar cansado sim, vai ficar frustrado sim, vai sentir vontade de desistir escute eu preciso que você dê tudo neste último movimento você tem que fazer a oportunidade acontecer você tem que estar animado você tem que estar com fome você tem que ter o desejo de se empurrar para a frente não importa o que aconteça quando você decidir fazer algo a primeira palavra que deve sair da sua boca é eu acredito em mim quando você cair quando você cometer um erro a pior coisa que você pode fazer é se criticar no final do dia a vida pode ser muito dolorosa podemos experimentar perda e preocupação e insônia causada por dificuldades dolorosas que nos atormentam é inevitável é a compaixão consigo mesmo que nos dá o poder de enfrentar nossos fracassos nossos medos nossas inseguranças e o que não gostamos em nós mesmos e ainda assim sair por cima quando você estiver lá embaixo encontre uma maneira de se levantar eu já estive lá passo por isso como qualquer outra pessoa mas tem um trabalho e você também tem o verdadeiro desafio de crescimento mental emocional e espiritual vem quando você é derrubado como você lida com isso é aí que ocorre o crescimento avalie onde você está olhe para si mesmo avalie a situação o que te levou até lá qual papel você desempenhou todos nós nos fazemos mas somente os bem sucedidos admitem isso novamente para seguir em frente você tem que limpar sua mente de todo o peso desnecessário e bagagem que nos pesa eu estou te dizendo por experiência pessoal eu sei como era minha vida quando eu dava apenas 55% eu sei como era quando eu não tentava eu sei como era minha vida quando eu não importava eu sei como era minha vida quando eu não tinha nenhum sonho ou objetivo como se eu não quisesse nada eu sei como era minha vida agora eu estou dando 120% você dê 120% não só afeta a sua vida mas afeta a vida da sua família amigos, comunidade você está me ouvindo? eu estou te desafiando eu estou te desafiando a sair de onde você está eu estou te dizendo para parar de se contentar eu estou te desafiando eu estou te desafiando eu estou te desafiando a parar de aceitar a vida que foi dada a você eu estou desafiando você precisa dar o seu máximo ouça bem tentar não é o suficiente tentar não te levará a lugar nenhum precisamos de potencial aplicação dedicação motivação disciplina e entender que o trabalho deve ser aplicado mesmo quando não queremos fazer precisamos encontrar uma maneira de fazer mesmo assim eu vou voltar e serei mais forte e melhor por causa disso você precisa declarar o que você acredita se você quer vencer a luta pelo seu futuro precisa dominar a autocompaixão enfrentar os conflitos abraçar desafios e nunca desistir de si mesmo quando se criticar negativamente ou se comparar aos outros tente encontrar inspiração em seus sucessos e forças em vez de se sentir ameaçado você está defendendo seus sonhos sua paz de espírito sua saúde está disposto a fazer tudo para alcançá-los todo mundo cai não importa o quão forte você pense que é mas quando cair precisará se levantar se levantar acima disso e começar a se mover às vezes você precisará recuar olhar para as coisas de um ângulo diferente e então voltar pare de fazer as coisas pela metade pare de se esforçar apenas 50% faça as coisas do jeito certo ou não faça nada você precisa se importar o suficiente consigo mesmo para enfrentar suas lutas e encontrar uma solução desculpa o que precisa fazer a seguir e leve isso ao próximo nível e vá além como você vai maximizar seu tempo quanta energia você colocará nessa arte tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você faz faça como se fosse o seu último dia olhe para si mesmo no espelho e diga chega, pare de brincar eu mereço ver como seria minha vida se eu desse 120% mantenha a dedicação e continue avançando lute a boa luta deixe as desculpas de lado porque elas não te levam a lugar nenhum você precisa estar disposto a nadar contra a correnteza ter controle da situação e não deixar que as coisas te derrubem é 4 horas da manhã e o alarme toca você pensa, eu realmente preciso levantar? talvez mais 5 minutos mas então você chuta a coberta e sente o frio te atingindo como um tiro de gelo na cabeça um sussurro silencioso passa pela sua mente, por que eu estou fazendo isso? devo voltar para a cama tudo em você está dizendo para voltar a dormir, mas hoje é diferente hoje algo mais fala com você, é uma fome, a fera interior foi um sussurro e depois o grito mais alto que você já ouviu, gritando com você juntos coloque ambos os pés no chão e siga em frente é hora de enfrentar este glorioso dia bem-vindo ao primeiro dia da sua nova vida uma vida onde você decide cada momento de cada dia para se melhorar para fazer escolhas desconfortáveis para chegar onde você quer estar ei, cara, conseguiu voltar mais 24 horas concluídas é incrível, estou orgulhoso de você por isso e eu sei que você não quer estar aqui entendo que é difícil entendo a sua situação mas não desista porque se você desistir vai acabar voltando para onde começou lembra quando você começou o quão ruim e desesperado você estava para estar exatamente onde você está agora eu lembro disso você tem que manter essa mesma atitude homem continue seguindo em frente continue lutando não permita que o medo do fracasso e atração de jogar seguro na vida o atraia você não pode sair da vida vivo você tem que morrer para sair daqui quando você estiver dormindo precisa de seus sonhos estou aqui para lhe dizer que quando você estiver completamente acordado você também precisará de seus sonhos você deve ter seus objetivos você nunca chegará lá a se vagar indefinidamente você deve se tornar um específico significativo se quiser avançar se você for trabalhar amanhã porque foi o que fez ontem não será tão bom amanhã como foi ontem porque agora você está dois dias mais velho e não está mais perto do objetivo que não tem estou dizendo para você continuar mesmo quando enfrentar a oposição continuar quando enfrentar a adversidade porque anos depois quando você olhar para trás certifique-se de lembrar uma coisa sobre este momento que você deu tudo o que tinha que se esforçou nas noites tardias e nas primeiras manhãs nas horas em cima de horas de estudo na preparação na dedicação e na resiliência que você sabia quem era e o deixou se manifestar e liderar você para o futuro olá você não pode sair da vida vivo então não há posição segura você pode morrer nas artibancadas ou pode morrer no campo é melhor sair no campo e se divertir nenhum problema é permanente ou você começa a pensar que o problema é pervasivo porque não lidou com suas finanças e acha que o mundo acabou porque seu relacionamento está ruim ou tudo isso está acontecendo porque há algo de errado com você sua vida é maior do que isso as pessoas precisam de uma nova perspectiva e você não pode fazer isso apenas sentando e pensando você tem que mover seu corpo mudar sua energia e foco porque um baixo nível de energia não vai ajudar não importa quão inteligente você seja você não vai usar toda a sua habilidade mas se eu te colocar em um estado mais elevado de ser mentalmente emocionalmente e fisicamente de repente você começa a se lembrar de quem você é e começa a encontrar resposta não te espanta o fato de que você é uma coisa tão fantástica e complexa e que está fazendo tudo isso coisas que você nem imaginava ser possível antes você nunca teve nenhuma educação em como fazer nunca aprendeu mas é um milagre é uma das grandes maravilhas da vida você não está aqui simplesmente para sobreviver ou navegar em território desconhecido não você foi feito para este momento a maioria de nós foi condicionada a não correr riscos as pessoas me perguntam o tempo todo que é preciso para ser feliz e eu sempre digo que é muito simples progresso progresso é igual a felicidade se você continuar crescendo vai se sentir vivo e se continuar crescendo terá mais para oferecer quando você encontra uma saída onde não há saída quando encontra fôlego que não tem quando encontra energia que não existia antes quando quer isso tanto quanto quer respirar é quando encontramos uma saída não é preciso motivação ou impulso para permanecer em um nível baixo mas é preciso tudo que você tem senhoras e senhores você tem que reunir sua vontade e dizer vou desafiar a mim mesmo às vezes tenho que me arrastar para fora da cama para fazer as coisas que sei que devo fazer não faço coisas que não deveria fazer descobri que o maior inimigo com o qual você tem que lidar é você mesmo há um provérbio africano que diz que não há inimigo dentro o inimigo externo não pode nos prejudicar se você estiver disposto a aguentar a persistir um pouco mais a dar um pouco mais de si mesmo se estiver disposto a se dedicar completamente a tarefa que tem diante de si pode se surpreender com o que a vida lhe dá em troca as pessoas que sonham e sonham grande tem uma vida diferente daquelas que não sonham se você não fizer o que está fazendo agora seu objetivo será apenas um desejo extravagante seja por medo ou ansiedade todos que estão correndo atrás de seus sonhos têm aquelas vozes em suas cabeças acredito que isso faz parte da experiência humana seja forte tenha fé continue lutando eu já disse isso antes e sou prova viva disso do outro lado da sua luta há algo bom do outro lado da sua luta há algo melhor do outro lado da sua luta há algum tipo de sucesso estou aqui hoje para dizer que você pode ter tudo o que quiser ser quem quiser você terá que trabalhar duro sonhos aspirações não são facilmente obtidos mas uma das coisas mais difíceis de fazer é continuar é continuar perseguindo você não percebe como seus sonhos são importantes porque seu dna quem você é como pessoa está envolvido em seus sonhos vá atrás dessa coisa chamada vida não olhe para trás e não tenha arrependimentos entenda que você está em um lugar e posição agora em que o trabalho duro e valorizar as pessoas não pode impedir o eu prometo a você que você tem que fazer uma declaração de que isso é pelo que você luta você está defendendo seus sonhos sua paz de espírito sua saúde e você vai se esforçar ao máximo para alcançá-lo então o seu sonho vai fazer você enlouquecer porque o que você quer persegue você todas as noites veja os grandes líderes veja os grandes líderes eles não vão te dar a oportunidade você vai ter que lutar continue se esforçando nunca desista caia sete vezes levante oito não importa o que aconteça você não vai desistir porque desistir não é uma opção você tem um porquê uma paixão um propósito as pessoas que estão perseguindo esse sonho sabem que vão enfrentar momentos difíceis mas continuam correndo porque estão dizendo a si mesmas eu sou a pessoa não importa o quão ruim seja ou quão ruim fique eu vou conseguir eu tenho um sonho aplausos seus sonhos estão no seu dna este é o seu momento e você tem que olhar no espelho e acreditar que o caminho fácil é uma ameaça maior ao progresso do que a dificuldade portanto aproveite hoje aproveite amanhã aproveite cada oportunidade que você tem para fazer acontecer chegou a hora de você acender o sonho de parar de se contentar apenas com dinheiro e realmente abrir o jogo sonhos exigem sacrifícios como meu movimento caro para a cidade os pagamentos do meu carro são altos estamos falando de sonhos estamos falando de sonhos o que você quer na vida é hora de se dedicar a alcançá-los nós Amém.